O visitante de um dos principais pontos turísticos de Ribeirão Preto tem reclamado da falta de manutenção. É no bosque municipal de Ribeirão Preto. Um dos principais problemas está ali no recinto do urso Renan, mas não é o único. Essa família de Serrana aproveitou o dia no bosque de Ribeirão Preto. A gente sempre vem a ir com metade de folga. Hoje a gente já aproveitou para passear com as crianças. Gosta do passeio. Isso, muito, né? É bom, né? O que eu senti falta ali foi das onças ali que eu não vi. Ele trouxe para mostrar para ele, mas não... Está sem a onça. Está sem a onça. É que a placa de identificação no recinto da onça está apagada e não é a única. Assim fica difícil saber onde ficam os bichos por aqui. A gente achou a onça, estava meio escondida, dando uma relaxada. O que não dá para esconder é o estado de conservação em alguns pontos do bosque. Alguns recintos estão com as paredes rachadas, infiltradas e grades tortas. Num dos recintos, os coatis dividiam o espaço com urubus. Neste trecho, a mureta está quebrada. Essa família de Araraquara percebeu que o cenário poderia estar melhor. O cuidado com as cercas, o próprio viveiro dos animais, os vidros, um pouquinho que não dá para fotografar muito. Mas está com cuidado, parece que precisa melhorar só um pouquinho. O que você mais gostou? Eu acho que foi do urso. Gostou do urso? Sim. Ele é muito bonito, mas a gente ficou em dúvida daquele negócio branco que estava boiando lá na água. Mas o tio falou que era uma bola. A gente foi conferir a tal bola. É, na verdade, uma boia que fica na lagoa do recinto do urso Renan. O problema está em outros detalhes. A rampa de madeira por onde o animal costuma caminhar está sem alguns pedaços. E os pregos estão aparentes. Em alguns momentos, Renan, que já tem 20 anos, se aproxima e roça a madeira próxima dos pregos. A cena também foi registrada por visitantes com o celular e gerou preocupação. Nossa, olha lá os pregos. Ah, não. Alexandre é chefe de divisão de conservação do bosque. Segundo ele, o próprio Renan arrancou as placas de madeira e não se machucou até agora. A situação deve ser avaliada por um veterinário. Tudo que o veterinário enxerga como risco, isso é revisto, é mitigado ou às vezes até extinto, caso ele entenda que é necessário. Então essas manutenções são feitas recorrentes. E tudo que você viu lá sofre manutenção. Este biólogo da USP teve acesso ao material e afirmou que o urso Renan corre risco. Isso com certeza pode levar um dano físico a esse animal que está ali, pode perfurar, fazer uma perfuração em uma das patas, uma queda na falta de degraus. Então isso gera um, com certeza vai gerar um problema, além do problema que já existe, que é o próprio estresse do animal estar em um habitat que não é dele, é de uma outra região, de outra área até, de outro continente. Outro ponto crítico do bosque é o jardim japonês, fechado desde maio do ano passado, por conta de um anjico de 30 metros de altura que sofreu uma fratura no tronco e está prestes a cair. A entrada é proibida por questão de segurança. O motivo do atraso na reabertura do jardim seria a dificuldade de acesso para a retirada da árvore. Está sendo feito estudos por parte dos técnicos da secretaria, algumas possibilidades foram aventadas como a queda livre, o corte também feito de maneira sistêmica por escalada. Então os técnicos estão vendo qual que é a melhor maneira que impacte menos ali no ambiente e tenha menos efeito secundário. É um negócio muito grande, não é tão simples. Mesmo com as limitações e problemas, os quase 700 animais de 150 espécies presentes no bosque são um grande chamariz turístico. O Bosque de Ribeirão Preto é um passeio que ainda atrai muita gente. São cerca de 6 mil visitantes por final de semana e a dotação orçamentária para a manutenção aqui do local é de 6 milhões e 800 mil reais por ano. Parte desse dinheiro foi usada na limpeza da área, na pintura da lanchonete, na reconstrução dos muros das ruas Tamandaré e Capitão Salomão e reforma do terrário, recinto das cobras e serpentes que deve ser reinaugurado em breve. A sessão o Morro do São Bento tem para fazer tudo isso que você viu aqui, que é a alimentação dos animais, que é o pagamento das empresas terceirizadas que aqui trabalham. Uma outra coisa importante, nós conseguimos êxito numa licitação de vigilância motorizada e desarmada aqui para o bosque zoológico Fábio Barreto. O bosque de Ribeirão Preto tem mais de 250 mil metros quadrados, onde respira um mini bioma de mata atlântica. Os animais expostos aqui são apenas aqueles que chegaram vitimados e não tem mais condições de reintegração ao habitat natural. A privatização do local chegou a ser cogitada, mas não há nada formal ainda. Entre os visitantes fica uma mistura de sensações. Diante do contato com a natureza neste espaço com tanto potencial e muito ainda para ser feito. Está gostando muito de ver os animais, bastante animais que a gente nunca tinha visto, urso, elefante, muito legal. Precisaria um pouquinho mais de cuidado, apesar dos animais estarem em bom estado, mas a gente percebe que está meio vazio, não tem muito movimento.